Música Baby, tu és aquela que chama que atira a minha atenção Tu és a dama que faz todo homem dizer ui Só podes ser milagre, 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 ui Quero te levar, te levar pro lugar só pra tu e eu Tu és esse malha que eu tenho, é Meu malha é não ter-te comigo, é não te levar, é Tenho olhar, te curtir, sem poder te tocar, é Já não dá mais pra aguentar Chegou a hora, vem cá sou dançar, mexa o teu corpo pela Agora é minha hora, vem cá sou dançar, mexa o teu corpo pela Baby, este é mais, este é mais, mexa o teu corpo pela Isso dá demais, tem mais, mexa o teu corpo pela Baby, fala só que agora já tenho tua atenção Me leva no canto escondido e me faz dizer ui Serás um milagre, 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 ui Então me mostra este canto que tenho só pra tu e eu Tu és esse malha que eu tenho, é Meu malha é não ter-te comigo, é não te levar, é Tenho olhar, te curtir, sem poder te tocar, é Já não dá mais pra aguentar Chegou a hora, vem cá sou dançar, mexa o teu corpo pela Agora é minha hora, vem cá sou dançar, mexa o teu corpo pela Baby, este é mais, este é mais, mexa o teu corpo pela Isso dá demais, este é mais, mexa o teu corpo pela Chegou a hora, vem cá sou dançar, mexa o teu corpo pela Agora é minha hora, vem cá sou dançar, mexa o teu corpo pela Baby, este é mais, este é mais, mexa o teu corpo pela Isso dá demais, este é mais, mexa o teu corpo pela Chegou a hora, vem cá sou dançar, mexa o teu corpo pela Agora é minha hora, vem cá sou dançar, mexa o teu corpo pela Baby, este é mais, este é mais, mexa o teu corpo pela Isso dá demais, este é mais, mexa o teu corpo pela Esce o teu corpo, bella